Então vamos para o NemPlayResponde, hashtag 25, isso mesmo, 25ª edição do NemPlayResponde, esse quadro que a galera curte aqui do canal, onde eu respondo vários comentários feitos do YouTube, e aí eu respondo em vídeo aqui pra vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do NemSangSawake, então bora responder esses comentários. E pra começar, o João mandou no NemPlayResponde, hashtag 22. Nem, poderia tentar matar o Camus divino com o Guilty? Eu não peguei ele e surgiu essa dúvida e ninguém soube me dizer se ele ia acumular o dano, como se tivesse perdido todo o PV no contra-ataque, se ele falece ou se não ia bufar o time inteiro. Então, fiquei até curioso também, já que o Camus é imortal, né? Quando ele tá na sua forma de casulo e ele falece com o Guilty, tá? Então não rola. E também tentei com a Sorvetinha um dano vitória abençoada, só pra ver se aquele dano restante, né, poderia, tipo, que o Guilty rancou, poderia se transformar em dano. E sim, não funcionou. Mesma vaga. O Camus virou lenda e nem aumentou o dano dele. Ele ficou com aquele TVzinho lá da vitória abençoada, mas ele não devolveu nenhum dano. Então, estratégia anulada. No NemPlayResponde, hashtag 23, o NãoSei mandou. Bacana sua atitude de mostrar os criadores novos de vídeo, parabéns. Alguns criadores de conteúdo, eles saem e novos entram. Então, não esqueça de valorizar quem tá entrando, quem tá tentando crescer aí, trazer conteúdo pra gente. Isso é muito importante, valorizar aí quem tá começando o canal. Tentei encontrar alguns novos, inclusive, quando tá começando, é muito mais fácil ele responder os seus comentários também, interagir com vocês. Se você gostaria de ver algumas indicações, cara, cola NemPlayResponde, hashtag 23, que eu apresento uns 10 no vídeo, se eu não me engano. No meu vídeo, onde eu faço a minha retrospectiva de 2021 do meu canal, onde eu apresento aí os bastidores dele, o mestre mandou. Eu tô aqui pelo CDZ, pelo Metal Revolution e principalmente pela barba estilosa, parecendo um árabe rico. Parecendo um árabe rico. Eu quero me tornar um árabe rico, velho. Não precisa ser árabe não, né? Talvez fica mais fácil só ser rico. O Felipe mandou. A ideia é boa, mas no máximo, 300% de shield picado em partes de 60% parece meio pouco. Só de ser passivo, você não gastar nenhuma ação, você não gastar energia e literalmente também você ativar mesmo congelado, isso aí já é fantástico, velho. É 300% de bônus que você tem assim, ó. Caindo do céu. No meu vídeo, onde eu joguei com o CR do Mil, né? Fiz uma live jogando com o Mil, o Valdeci mandou. Os vídeos ficam bons, mas a live com os flops são show. Cara, eu nem flopo, velho. É tipo assim, eu faço um erro que eu estava prevendo aquele erro pra ver se a galera vai perceber o erro ou não. Não faz sentido esse comentário. E no mesmo vídeo, o Augusto mandou. Cheguei no lendário ontem. Faz tempo que não sofria tanto. Não existe mais meta. Você não sabe que time vem do outro lado. Tem que ficar chutando os times e rezar para dar certo. E é isso que eu estou gostando do meta atual. Já tem um bom tempo, né? Que o meta tá assim, tá bem diversificado. Temos vários personagens bons. Temos times de congelamento. Temos times de, vamos ver, controle sem congelamento. Temos times de full atacante. Temos times de debuff em breve. Temos times de sangramento. Temos times só pra tankar mesmo. Cara, eu estou achando sensacional o meta agora. Ele tá bem versátil. E eu espero que a GT não volte a trazer aquele meta onde só fica uma coisa. Igual era a época do Tapinha. Todo mundo usando o Tapinha. A época do Kid Divino era só combo de Kid Divino. Ou do Dragão Marinho. Cara, todo mundo estourando o triângulo, né? Que eram os metas, sim. Com poucas opções para gameplay. Agora não. Temos uma variedade da hora. Um é forte contra o outro. E assim você consegue diversificar bastante as suas comps. E enfrentar vários times diferentes também, né? Parar aquela coisa chata de sempre enfrentar o mesmo time. Ainda mais agora com o Ban Tríplo, cara. É assim. Ah, eu tô cansado de enfrentar a cura. Bane cura. Estou cansado de enfrentar atacantes. Tudo atacante passivo. Bane esses atacantes passivos, né? Né? Então assim. Eu tô gostando demais do meta e do Ban Tríplo. Então, tô esperando o Ban Tríplo. É Bane 10. Eu quero ver só classe A e classe B no PVP que bane todos esses. No meu vídeo da review do Rock de Golem. O Adriano mandou. O Ney, o Rock de Golem já tem vocação depois de pegar ele no evento. Acabei de pegar um. Isso é muito bom saber. Eu ainda não peguei ele no momento que eu estou gravando esse vídeo. Nas minhas 10 diários. Só tô dando 10 diários desde que eu peguei ele. Não apareceu. E abri aí também umas 50 gemas comuns, né? Vai que aparecia algum lá. E não apareceu. Mas é muito bom saber. Eu espero que apareça aí também. E se mais alguém tirou o Rock de Golem. Depois que pegou ele. Deixa aí nos comentários. E no meu vídeo do Golem de Rocha. O Wilco mandou. O nome tá errado, né? É Rock de Golem. Não. É Golem de Rocha. A menos que você jogue na versão inglês. No meu vídeo dos bastidores de um youtuber. O fora do Meta mandou. Nem brabo demais. Eu tenho um cara de brabo? Fiquei curioso agora em saber de vocês. E no meu vídeo da Mayura. O Taris mandou. O Ney é herói mesmo. Jogando com a Mayura. Ela tá aqui pra jogar todos esses personagens. Eu vou indo pra todos. Flávio 80. E vou jogar com todos. Inclusive, ó. Ó. Esse aqui eu tô hypado de jogar também. Quero ver quanto que vai fazer a live da Armadura dos Mortos aí, hein? No meu vídeo. Onde eu também trouxe live da Luna, né? Corte da live da Luna. O Pegas mandou aqui. E no meu vídeo. Onde eu apresento o que eu achei da live da Luna, né? Onde eu fiz vários gameplays com ela. Que foi assim tão boa a live. Mas enfim. E vida segue e trouxe a minha experiência pra vocês. O Pegas do God mandou. Eu com 35 baús peguei todas as peças dela. E completas. Cara, que absurdo. Fechou ela com 35 baús sem gastar nenhum oricalco. Peguei 3 do borboletão. A qual eu já finalizei. E faltou uma peça pra terminar o Shiryu Divino. Apenas as grivas. Cara, não fala do Shiryu Divino não, velho. Olha o estado do meu Shiryu Divino. Fala sério. Não quero comprar tudo no pó divino. Eu gosto de esperar as duas últimas peças pra comprar no pó divino. E no meu vídeo apresentando o Jamiel do chinês. Onde o Shiryu Divino e a Albafica brilharam. O Jean mandou. Quer dizer, o Shiryu não brilhou tanto assim não. Porque ele tava jogando muito contra a Albafica. E a Albafica tava aumentando lá. Mas bora lá. O Jean Silva mandou. O Shiryu ficou muito chato de bom com esse cloro. Cara, eu, nossa, tô muito querendo o Shiryu Divino. Parece na loja. Não parece na loja. Eu não costumo atualizar, né? E olha que eu tenho poeira pra caramba. Com o lançamento do Shiryu Divino, talvez eu atualize uma ou duas vezes a cada rotação. Só pra aparecer mais vezes o Shiryu Divino. E obviamente caçar mais peças do Shiryu Divino. Até ele terá 4. Pra ele aparecer aqui. E ficar somente com duas pecinhas pra eu comprar, né? Porque aqui eu quero deixar com 1.500 pelo menos. Para o lançamento do próximo SS. Vai ser o Hypnus. Vai ser o Hypnus de novo no meta? E eu acho que ele nem precisa, né? Mas o Shiryu Divino também não precisava e recebeu, né? Então fica as dicas aí. Hypnus. Já estou no hype. E no meu vídeo do CR da Atena. Apresentando a minha Atena. O Tarcísio mandou. Minha Atena está 1, 1, 2, 2. Já estou gostando dela. Acontece mais dela ficar em campo do que sumir. É porque matematicamente falando. 70% deveria ser mais da metade. Um pouco mais próximo de um terço. Então por isso que a sua deusa Atena fica muito aí em campo. Ela ativa mais da metade das vezes. Mas eu gostaria de ter a certeza aqui do level 5, né? E agora estou reparando, hein? Que ela fica 3 rodadas no level 4, hein, cara? Mas eu estou querendo deixar essa aqui no level 5, hein, cara? Ai, que coisa chata. Que personagem top de boa, cara, né? Ô, inferno. Mas a gente está usando a Ateninha desse jeito aí. Eu nem uso tanto ela, mas eu estou começando a usar mais, galera. Eu estou começando a usar mais. E o David também no vídeo do Jamião Chinês mandou. Lá vem a praga do Gagão Divino infernizar de novo. A menos que você use taquinha, hipnus, comandante Pandora, minus, controles. Você só vai passar raiva com ele caso você queira. Ou então você já prepara aquele anti-meta para ele não te dar trabalho. E vamos para a última pergunta. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. Eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo com esses temas aleatórios aí. E bora para a última pergunta. Que agora a gente vai sair da tela do jogo e ir lá para o emulador da GT. Porque a próxima pergunta vem sobre ele. E o Felipe mandou no vídeo onde eu apresentei alguns eventos do aplicativo da GT. Se você não viu os novos eventos do aplicativo da GT, vou apresentar agora para vocês. Mas bora lá. O Felipe Vidal mandou. Eu estou de olho naquele pack de 30 mil pontos de GT. Vem um livro azul e 20 gemas avançadas. Mas o que você me aconselha, né? Acumular para resgatar esse pacote de 30 mil pontos de GT. Ou pegar o pacote de 11 freqs. Ou melhor ainda, acumular 30 mil pontos e trocar por 11 freqs de livro. E deve dar dois livros azuis. Cara, a matemática não bate nesse aplicativo aqui. Eu acho que deve ter alguma coisa errada nesse aplicativo. Ó, os novos eventos da GT aqui é evento, tá? Vocês participam quando abrir aqui também, tá? Temos aqui o lance de ficar respondendo comentário, participar. Você ganha pontinhos extras aí. Muito bom. Aqui dá mais ou menos uns 10 fragmentos de livro azul fácil por mês. Então bora aqui. Além de você ir na roda e tal. E tem uns outros eventos aqui. Mas de boa que agora não tem nenhum, né? Quando sai normalmente eu faço aí pra vocês. Então vamos conhecer aqui a loja que eu pego 11 fragmentos de livros azuis toda semana aqui. Eu compro 11 fragmentos. Eu tô conseguindo mais de mil pontos de GT, velho. Só aumenta, só aumenta. Então vamos conhecer os pacotes aqui. Os pacotes, olha só. Tem vários, né? Eu assim, não fiz aquele cálculo minuciosamente de pacote, pacote. Eu dei uma olhada rapidona assim. E vi que somente o de 11 fragmentos é o que mais valeria a pena. Mas bora lá. E pra free to play, né? Porque assim, o que o free to play quer normalmente? Ele vai querer livro azul pra jogar com mais personagens. Se divertir mais no PVP, né? Então normalmente o free to play foca mais nisso. Obviamente flores é a melhor opção. Mas free to play quer saber de livro azul. No meu caso também. Foda-se pra estátua. A gente roda feliz lá no platino. Diamante, mortal e por aí vai. A gente não quer saber de Jamião. Mas o lance é que aqui você vai ter alguns itens que eu não consegui entender qual seria a tradução dele. Itens que o Tommy, eu não sei se é o livro azul, mas pelo que ele diz, parece que é o livro azul. Gemos as 20 gemas avançadas, mas gemas avançadas não fazem falta pra quem roda. O gatinho full vai ter um... Pra quem roda gatinho full sabe que dá pra pegar um a dois banners que você escolher por mês, né? Pelo menos um por fragmento você garante. Se vir por sorte aí, você pega aí dois banners que você desejar. Fora que na medida que vai colocando os personagens na pool, você não precisa mais gastar a gema avançada naquele personagem. Mas temos duas coisas aqui e a gente tem que saber o que é. Então temos aqui esse Skill Power Make Stone. Então, habilidade de alguma coisa de pedra, mas eu não sei qual pedra que é essa. E também tem Will Empower Make Stone. Eu acredito que essa aqui deve ser a pedra dos desejos, né? Do evento da Katia, que você cria o Cosmo. Então, eu acredito que seja esse daqui. E esse Skill aqui, eu não tenho certeza se poderia ser o evento do Looney, que é muito interessante. Mas eu não tenho certeza quais são essas duas pets que ganhamos, respectivamente, 10 e 50. E mesmo se for essas de evento, cara, se você pegar aqui a calculadora, você vai ter aí 30 mil pontos. 30 mil pontos dá pra você comprar 30 vezes o de 11 fragmentos. Então, 11 vezes 30, você teria 330 fragmentos. Cada livro é 30 fragmentos. Então, vamos dividir aqui por 30. Daria 11 livros azuis. Dá pra rodar uma Comandante Pandora. Dá pra rodar aqueles personagens que só precisam de uma Skill Level 5. Você consegue rodar com eles, né? Então, é tenso. É tenso. Então, por isso que eu acho que, se você tá querendo ter mais personagens aí na sua conta, provavelmente você vai querer o dos 11 fragmentos semanais. A menos que você esteja transbordando de pontos. Igual eu tô atualmente aí com 23 aí. Tô pensando se eu compro até um de 10k futuramente. Até vou compartilhar no vídeo o motivo com vocês também. Mas, isso aí é assunto pra outro vídeo. Mas, no caso, eu acho que esse evento é mais interessante pra quem é peitinho, já tem todos os personagens 5, aquele é a galera que participa do Jamiel, já tem os personagens principais tudo, full 5. E, como é mais limitado conseguir pedras de evento, aí seria interessante. Mas, ou seja, aqueles jogadores que não precisam mais de upskill. Eu não sei realmente quais que seriam essas pedras. Você já comprou esse pacote? Deixa aí nos comentários, que quem sabe em futuro vídeo eu posso comentar, até mesmo nem play responde quais que seriam essas pedras aqui. Mas, eu não acho interessante não. Você acha interessante? Comenta aí. E, falando no pacote, você acha interessante algum outro pacote aí para investir? Comenta aí embaixo, quem sabe em algum futuro nem play responde, hashtag 26 ou 27, eu possa trazer esse comentário e a gente abrir uma outra discussão sobre qual é o melhor pacote aqui dos pontos GT para gastar, né? E, não esqueça, né, que eu vou deixar nos cards, se você ainda não tem o aplicativo da GT no seu celular, aqui dá pra você conseguir fácil 11 fragmentos de livro azul por semana. Então, sempre rola aí alguns eventos, inclusive, né, não sei se no momento que eu estou gravando e vai upar esse vídeo, mas, enfim, está esse outro evento aqui também, ó. E, sei que é o negócio de você descobrir o erro, né, jogo dos erros também, igual o caulinho aqui com dois traquinhos, aqui embaixo está com três. Enfim, olhei as colas aqui nos comentários mesmo e fui no 5 aqui para eu garantir as minhas recompensas. Beleza? Então, sempre fica colado aqui, ó, nos eventos, nos banners que tem do aplicativo para você jogar, é, não perder pontos GT para conseguir recompensas extras muito mais fáceis. Inclusive, tem vezes que os eventos aqui são melhores que alguns eventos lá do próprio jogo, né? E aí, o Metal Revolution ainda não participo aqui, mas, quem sabe, ai, eu vou ter que juntar pontinhos e dividir pontinhos com o Metal Revolution e o Sanseya. Pode acontecer, pode acontecer. Então, é isso que eu vou dizer Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. para mais vídeos que vocês estão ligados. Todos que eu indiquei, que eu falei no vídeo, vai estar nos cards ou você pode digitar também no título do vídeo. Aí, nem play mais o título do vídeo para vocês acharem o vídeo. E isso daqui também é uma das dicas que eu consigo mais de 44 fragmentos de livros azuis por mês. É o que ajuda eu conseguir mais de 600 fragmentos ou mais de 20 livros azuis na minha conta, né? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar indicado nos cards para vocês verem todas as formas que euzinho junto aqui para conseguir mais de 20 livros azuis por mês que tem sempre aqueles jogadores que falam Ah, é muito upskill, mas eu gasto normalmente 20 upskill aí por mês nos personagens e eu consigo deixar todo mundo mais ou menos. Se eu quiser ser alguém bom, eu esquivo um e deixo um outro top, né? Então, tem que saber balancear aí se você é free to play, beleza? Então, não esqueça de conferir esse vídeo se você não conferiu ele ainda nos cards. Vai ter esse aí na tela. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí